Quem seria você hoje se o cara chegasse e apagasse todo o seu passado? Você seria ninguém, porque você é o registro do seu passado. O que tem acontecido no Brasil é que os grandes nomes da nossa literatura, cinema, arte e ciência estão morrendo e no lugar deles resta um buraco vazio, escuro e profundo, porque não tem ninguém à altura deles para substituí-los. Isso está transformando a mentalidade do povo brasileiro, porque nossas melhores referências, além de mortas, estão escondidas. Falam-se deles parcialmente e apenas no universo acadêmico. Isso significa que novos brasileiros estão surgindo, diferentes dos que já estiveram aqui. Diferentes porque tem como exemplo a cultura pop dos dias de hoje e não a cultura de antigamente, que se expressava para as pessoas pensarem e não apenas para debocharem. Eu não estou dizendo que o que temos hoje é ruim, digo apenas que não é tão bom quanto era no passado. Só que pode ser bom de novo. Basta resgatar o que temos de melhor e não deixar o que é bom morrer, desaparecer para sempre. Sabe o que precisamos? De alguém que esteja disposto a trabalhar arduamente, a fim de fazer esse trabalho de preservação dos bens imateriais do Brasil. Resgatar os nomes dos menores, fazê-los ressuscitar nas catacumbas dos polões escuros e sombrios onde eles foram colocados. A Europa, a África e a Ásia recebem milhares de turistas durante o ano inteiro. Esses turistas visitam os vestígios da história desses continentes, porque esses continentes preservam a própria história. Para mostrar ao mundo a origem de seu povo e mostrar quem são de verdade. No Brasil, não temos a cultura de preservação. Aqui, o que é considerado velho vai para o lixo e com isso perdemos a identidade. E se você não sabe quem é, não sabe para onde vai. Talvez, por isso, estejamos perdidos, sem rumo, em um navio à deriva. Talvez, por isso, o clamor popular por governantes e famílias que tenham linhagem no âmbito cultural, militar e artístico. Estamos necessitados de cultura, de propriedade e de solidez moral, ética e intelectual que nos diga, de fato, quem nós somos. O Brasil foi construído sobre pilares de sangue, suor e lágrimas. Engana-se quem pensa que o Brasil só é o país do carnaval, da pinga e do futebol. O Brasil é um país de um povo forte, guerreiro, inteligente, robusto, severo. Que pede para não entrar em uma briga, só que quando entra, pede para não sair da briga que entrou. O que é isso, se não a prova de que somos verdadeiros guerreiros? Parafraseando uma música, o brasileiro é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Até quando teremos que aguentar o que fazem com a gente? Que venham os novos para substituir os velhos. E que esses novos sejam tão bons quanto os velhos foram. Ou, quem sabe, sejam melhor do que eles. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e nós nos vemos em um próximo vídeo.